A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículos 30 a 37 Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes o que discutiais pelo caminho. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, quem acolhera em meu nome, uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. Quem me acolhera está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus tem critérios no seu reino que são diferentes. Vale o pobre, vale o pequeno, vale o pecador que se converte, vale a pessoa afastada que se aproxima, vale você. Porque cada um de nós tem valor aos olhos de nosso Senhor. Mas o caminho é superar o carreirismo, a competição que tantas vezes caracteriza a vida das pessoas. Um querer passar na frente, superar o outro, dizer que tem mais autoridade, que tem mais fama, mais poder, mais riqueza. E Jesus faz um gesto muito significativo. Pega uma criança, e a criança não era nem contada naquele ambiente judaico, toma uma criança, coloca no meio deles, quem acolhera em meu nome, uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhera está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus, com a sua ação e a sua presença, faz com que a graça de Deus entre no mais profundo da vida das pessoas, nas realidades humanas, as mais desafiadoras, de tal forma que agir na terra tem consequências no céu. Se eu acolho o pequeno, o pobre, a criança, acolho aquele Senhor que me chamou e que me enviou. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.